Valeu moçada, obrigado! O telefone tocou e você atendeu E ficou toda escabriada porque era eu E eu fiquei feito um otário lá do outro lado Vindo seu risinho meio desconfiado Escuta quem acabou de fazer uma confissão Você pisou no coitadinho do meu coração E eu vou lhe dizer, você vai escutar Se não eu vou na sua porta pra lhe azucrinar Vou na sua porta pra lhe apurrinha Vou na sua porta pra lhe azucrinar Vou na sua porta pra lhe esculhambar Vou na sua porta Na companhia de outro quem tava fazendo amor Me diz aí, tô na verdade, eu tô no terror E eu sei que você é do tipo de blá, 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 blá Mas você quer saber? Não vou deixar pra lá que eu não sou idiota Você fudeu comigo E não me venha com esse papo de ser seu amigo Você me fez sofrer, você me fez chorar E agora eu vou na sua porta pra lhe azucrinar Vou na sua porta pra lhe apurrinha Vou na sua porta pra lhe esculhambar Vou na sua porta Eu vou na sua porta Alô, 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 alô Porra nenhuma, porra nenhuma, porra nenhuma, porra nenhuma Eu vou bater aí na sua porta, palhaço-crina Na sua porta, palhaço-crina Na sua porta, palhaço-crina Blimbom, blimbom, blimbom Atenda aí, atenda aí, atenda aí Tô não, 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 tô não Valeu moçada, muito obrigado Vim com os deuses, terça-feira É o último dia que a gente ta fazendo aqui a parada do PodFestival Acesse o site Porque é uma grande liberdade da música independente Aí moçada Massa, obrigado